Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Cláudia Ateo Cardoso e hoje eu vou trazer um vídeo muito, 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 muito especial pra vocês. Eu fui estudar lá na minha faculdade, presencialmente, lá na biblioteca da faculdade e aproveitei pra fazer um mini tour de lá pra vocês. Então, se você vai estudar ou estuda na UFIS e nunca foi lá, ou então, se isso te interessa, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências e depois eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Foi um tour exatamente assim, super completo. Por quê? Porque, gente, é muito grande, é muito, muito grande, tem muita coisa pra ver ainda, mas eu fui na maioria dos lugares, né? Eu conheci a piscina, que eu não tinha conhecido da outra vez, eu voltei lá no centro de vivência e tem um lugar muito, muito legal, que é um café todo temático com coisas da cultura pop e, gente, meu Deus, que lugar incrível. Como eu falei, eu fui lá na biblioteca estudar. Ainda não está sendo pra ter as aulas presenciais. Minhas aulas voltaram, só que de forma remota e essas duas primeiras semanas de fevereiro a gente vai continuar remotamente. Eu fui hoje lá na biblioteca, não filmei nada na biblioteca, mas eu vou deixar algumas imagens passando aqui do que eu fiz lá na biblioteca e aí você pode sentar em uma das mesas e aí você leva o seu computador, seus livros, né? Seus cadernos e pode ficar estudando. E aí eu vou te ensinar. E aí eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say 6am and I'm up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the a.m. that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah, I move fast and climb A new class divine, yeah, true passion shines And I'm through passing time, I choose second dimes You snooze half the time while I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push plots, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say 6am and I'm up again Eu aproveitei pra estudar, pra começar a ler um livro chamado Ditadura e Serviço Social, tá? De José Paulo Neto, que é pra matéria de FHTM II Fundamentos Históricos, Metodológicos e Teóricos e Metodológicos do Serviço Social E também li um relatório da Comissão da Verdade daqui de Sergipe para a minha liga acadêmica Então eu pretendo ir toda semana lá pra dar um checklist nessas leituras Já que lá é um lugar super confortável, super de boa, super tranquilo pra você estudar É bem silencioso, tem ar-condicionado, é ótimo Eu também almocei lá no Resum, tem alguns lugares que chamam de RU Mas aqui a gente chama de Resum, que é o restaurante universitário E eu me senti como se eu tivesse em uma daquelas escolas dos filmes americanos, gente Tinham as pessoas lá, as merendeiras, entregando assim nas bandejas As marmitas todas fechadinhas, tinha suco E aí tudo, tudo preparado pra Covid, né? Contra a Covid Tem espaçamento, você senta numa cabinezinha assim E pode ali se alimentar Então tudo muito, 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 muito legal, gente A gente paga só um real porque nós fomos da graduação, né? E eu fui com uma amiga lá e foi muito legal Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, né? Eu dei um tour geralzão Não filmei tudo, né? Mas eu fiz um tour geralzão lá pela universidade Fui na biblioteca, fui no Resum Fui ver lá a piscina Eu entrei no departamento de serviço social Que é onde fica os centros lá, né? Se você precisar falar com alguém, resolver alguma coisa Eu mostrei pra vocês Eu fui também na Didática 1 Que é o local onde eu vou ter a maioria das minhas aulas Se a gente voltar híbrido, né? Presencialmente E fui em outros lugares também que eu mostrei aí Gente, vocês viram o café que eu mostrei pra vocês? Se vocês quiserem uma tour por esse café, gente Comenta aqui embaixo, deixa o seu like Pra eu ir lá nesse café E mostrar tudo, tudo, tudo lá por dentro, gente É muito lindo os cafés Eles vêm personalizados Nossa, gente É muito, 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 muito legal Eu amei essa experiência E eu amei muito mais poder Compartilhar isso com vocês Já que eu compartilho tudo Muita coisa aqui no meu Instagram Da minha vida universitária E é isso Se inscreva aqui no canal Não se esquece, tá? Deixa aí no comentário o que você achou desse vídeo E até a próxima!